As pessoas que falam comigo tudo, eu volto a dizer, é um treinador que pessoalmente para mim foi o pior treinador que eu tive. A forma como me cobrava, a forma como me exigia, eu na altura ainda era cabeça dura, não gostava da forma que ele falava comigo, batia de frente com ele, resmungava, mas foi um treinador, até hoje, até hoje eu posso dizer, por mais que eu não gostava dele como pessoa, como tudo, até hoje foi o treinador que me mostrou em campo o que é jogar futebol, o que é se posicionar em campo, o que é fazer, e a forma dele cobrar era essa, ele disse, Diego, teu companheiro faz isso. Te dá, faz 11, 12 quilômetros por jogo, tu faz 4, 5. Ah, tu faz o gol da vitória, mas ele corre o dobro, o triplo por ti, ou seja, se tu não correr, tu não vai jogar, comigo tu não vai jogar. E eu virava, arranjava os dentes, filhada, eu vou provar que eu tenho que jogar. Tudo, e o Salvador estava em campo, e o Salvador mandou ir já para dentro, e disse, mas é para dentro, estás maluco ou o que? E tudo, e eu disse assim, maluco, eu? Maluco, está aí o seu treinador aí, se eu ficar aqui não vai dar certo, não sei o que. E a gente começou a se chocar, tudo. Aí ele vira assim, bem calmo, bem naquela postura dele, o Abel, e disse assim, calma, presidente, não se faz bons marinheiros e macalmos. Aí aqui não me subiu, ah, bagulho, e saiu. Aí foi, foi complicado, foi.